Por exemplo, Jeremias 1, verso 4, quando diz assim, Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, Jeremias já nasceu com o propósito de ser profeta. Você precisa descobrir o seu propósito. Assim como esses barcos aqui, está vendo? Assim como essas embarcações, elas foram criadas para um propósito específico. Você também precisa descobrir qual o seu propósito. Pensa nisso.